O Monarque fez mais uma postagem que gerou um furdúncio no Twitter. Por causa do que aconteceu no Oscar com Will Smith e Chris Rock, o youtuber fez uma enquete questionando se o público acha certo bater em um comediante por causa de uma piada ofensiva. Mas talvez a sua intenção com o post tenha tido o efeito contrário, já que a maioria respondeu que sim. Principalmente porque a grande parte da internet apoiou a atitude de Will Smith durante a cerimônia do Oscar, que deu um tapa no comediante Chris Rock por ele ter feito piada com a condição médica de sua esposa, que sofre com perda de cabelos há anos por causa de uma doença chamada alopécia. Monarque primeiro postou esse tweet, que mais tarde apagou. Cresci assistindo Will Smith e admirando ele pra... Mas nesse último acontecimento no Oscar, mostrou que é um homem pequeno que não aguenta uma piada. E lá se vai minha admiração. Monarque continuou. Exclui o tweet sobre o Will Smith. O que ele fez foi errado na minha opinião. Mas muito me apontaram que também é errado condenar o cara e perder toda a admiração por um erro. Eu não devo julgar dessa forma. Continuo admirando o trabalho dele. Você acha certo bater em comediante porque a piada te ofendeu? Ok. A maioria das pessoas acham que é ok bater em comediante se a piada for ruim ou de mau gosto. Que c**** de mundo é esse, mano? Eu achava que as pessoas do bem eram contra a violência e a agressão. Eu estava enganado. Se você se sentir ofendido, vale tudo aparentemente. No post seguinte, ele ainda compartilhou o pedido de desculpas de Will Smith. E escreveu. Até o próprio Will Smith admite que errou. Olha só o que o público comentou. Will Smith anuncia fim da carreira após perder toda a admiração que Monarque tinha nele. Monarque feelings. Sou capaz de perdoar o nazismo, mas não o tapa. Se tá ruim pra você, imagina pro Will Smith que perdeu a admiração do Monarque. Perdeu tudo. O drama de Will Smith, que não é mais admirado pelo astro Monarque. Ou Will Smith vendo que um zé ninguém no Brasil não admira mais ele. Monarque passando vergonha de novo. E também a notícia. O John Vlog surtou e abandonou sua live porque, segundo ele, sua internet estava lenta demais pra continuar. O streamer falou vários palavrões e gritou que não aguentava mais. Mostrando que nem as thumbs do YouTube estavam carregando direito. Confira. Buceta! Porra! Filha da puta, mano. Aí, horrível a internet que botaram aqui agora, mano. Eu vou trocar minha manhã. Não, mas botaram uma dedicada aqui. Minha internet? É. É, 300, eu acho. Caralho, mas se eu upo qualquer merda, o bagulho trava. Só do C. C. Que isso? Travando o C. Que isso? Olha esse cara. Tomar no cu. Ah, monar, eu não aguento negócio desse, não. Vou pedir até o iFood. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.